E aí galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo, estamos de volta e no vídeo de hoje vamos jogar um joguete de terror Crush Crab Nightmare, que é o terror no Siri Cascudo, o jogo de terror do Bob Esponja, beleza? Eu já vi esse jogo aqui no Youtube várias vezes, eu achei demais, quando eu era criança eu tinha um pouco de medo de alguns episódios do Bob Esponja E vocês estão ligados que tem alguns episódios que tem um clima meio sombrio, mas enfim, o vídeo não vai ser muito longo porque o jogo é bem curtinho Mas é um jogo complicadinho, tem algumas regras, algumas coisas para se fazer, beleza? Então se gostar já deixa aquele like para ajudar no trampo, se inscreve aqui no canal E eu queria agradecer a todos os inscritos que tem comentado, ajudado aqui no canal, interagindo comigo, beleza? Valeu mesmo de coração Então vamos dar um play e começar essa jogatina aqui, velho, porque o jogo é sinistro, mano Então vamos aqui, vamos ler a carta aqui, né? Com as coisas objetivas, né? Então vamos lá É... Temos que coletar dinheiro no escritório, dinheiro na caixa registradora, tentar achar dinheiro no banheiro Cara, com certeza nós somos o seu seriguejo, velho Que burro, dá zero pra ele E pegar hambúrgueres, né? Então já tem aqui um monte de dinheiro aqui, com certeza já é o do escritório, né? Então, primeiro aqui já tá concluído E, cara, vocês não tem noção de como que o Bob Esponja tá nesse jogo, velho Ele que é o vilão, né? Ele que é o bicho papão que assombra a gente aqui Cara, o jogo tá bonitinho, mano, olha só Olha esses gráficos aqui A lanterna começa a piscar É porque o Bob Esponja vai aparecer, velho Olha pra esse bicho, velho Isso aqui parece o Bob Esponja, gente? Caraca, mano, que jogo é esse, velho? O que os caras tem na cabeça, mano? Por que que não é o, sei lá Ai! Ai, que susto Por que que não é o Lula Molusco, velho? O vilão, né? Bob Esponja, mano Bob Esponja é um, sei lá, vermelho ainda Nada a ver, olha Tá, desapareceu Pega rápido o que tem que pegar Porque ele vai aparecer aqui dentro, velho Se eu ficar aqui dentro aqui achando que ele não vai aparecer Ele aparece aqui dentro Ela tá piscando, ele vai aparecer, velho Então agora a gente já vai lá pra dentro aqui de novo, ó Do escritório O único lugar que ele não aparece, pelo que eu acho, é aqui dentro Tá? Olha ele lá Safadão Não é que ele desaparecer, já vamos pegar da caixa registradora Bora, 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 bora Já pega de uma vez e volta Não pode dar mole, pessoal Aqui tem uma vantagem, né, mano? Tem uma molezinha aqui que é o reload, né? Se você morrer Se você morrer Você pode dar até dois reloads, né? Tipo Continuado onde você parou Só comigo que eu não tô conseguindo Então eu tenho que evitar ao máximo morrer, velho Então Vamos lá tentar não morrer Cara, olha esse Bob Esponja do mal, velho Que bagulho louco é esse? Vamos lá Ih, tá trancado, velho Precisa achar uma chave Ah, aqui, ó Já pega Praticamente ele tá de cueca, né, velho Eu não sei dizer se aquele ali é uma calça, mano Se vocês quiserem representar a calça do Bob Esponja Tá meio Meio estranho isso aí Vamos esperar ele aparecer primeiro Porque tem risco dele aparecer lá dentro do banheiro, velho E aí Dá ruim Ai, meu Deus do céu, velho Já vamos pegar o que tem dentro do lixo aqui E com certeza é grana, né? Bom, sumiu Vamos lá pro nosso escritório Acho que por aqui já pegamos tudo, né? Vamos ver aqui a lista Ah, agora eu tenho que vir aqui, ó Isso Tamo aqui no porão aqui do Ciri Cascudo Agora meu objetivo é encontrar uma chave Ah, nossa, mano Que fácil Ai, 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 pega Ai, meu Deus do céu Aqui ele corre mais rápido, velho Nossa, velho Sumiu Vamos dar mais uma explorada aqui por baixo ainda, né? Eu já peguei a chave que eu tinha que pegar Bom, cara, não tem muita coisa aqui não, né? Então acho que tá lá de embora Antes que eu morra aqui, velho Agora tem que achar a escada A escada de onde eu vim Ai Caraca, velho Aqui ele corre mesmo, mano Olha aqui, ó Ai Não, 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 não Não, meu Deus do céu, velho Nossa Que sacanagem Ah, meu Deus do céu, velho Meu coração quase explodiu aqui agora Ai Sai daí Eu tenho que ir embora daqui, velho Meu Deus do céu Que sacanagem que ele fez comigo, mano Eu vou morrer aqui, velho Eu não vou conseguir, não Não aparece, velho Por favor, não aparece Pelo amor de Deus Isso Agora É só ir embora, gente É só ir embora É só ir embora Meu coração tá quase explodindo aqui Vamos embora Ah Meu Deus do céu Então, pessoal Basicamente é isso aí o jogo Né Zeramos aí Crush Crab Nightmare Não é um jogo muito grande Que nem vocês perceberam Só que é um jogo que tem Um nívelzinho ali De dificuldade Um pouco elevado, né, velho Caraca, velho Aquela parte que ele apareceu Na frente da escada, velho Eu Nossa, eu quase me suicidei aqui, velho Mas espero que vocês tenham gostado do jogo O jogo tem um gráficozinho Bem bonito Bem adequado Um jogo bem, assim Bonito de se olhar Eu gostei bastante Da jogabilidade do jogo Também é muito boa Eu espero que vocês também Tenham tido a mesma opinião Que a minha Pode deixar nos comentários O que você achou do jogo, velho E aí? Gostou do jogo? Podia ser melhor? Tem algum erro? E tudo mais? Pode comentar aqui embaixo Que eu vou estar dando um coraçãozinho No seu comentário Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau